Hoje o Ed Jundiaí veio conferir uma dica que a gente recebeu bem legal sobre um peixe que faz sucesso. É a tilapa inteira do Bar do Peixe, aqui no Residencial Jundiaí. Vamos dar uma olhada? O seu carro-chefe, o que que é? É a tilapa inteira. Ela tá com 13 anos que eu tô aqui. Ela é saborosa, né? O nosso filé é meio ressecado, né? E a tilapa inteira não. Ela tem sabor, a tilapa inteira. Você come, fica meio saborosa. Todo mundo gosta da tilapa. E ela tem um tempero? É o sal. O tempero é o sal. Você limpa, ensaiga e cove ela com óleo. Aí deixa o óleo bem quente, né? Aí você põe a frita ela, ela coberta toda com óleo. Aí fica, ó, fica uma delícia. E o pessoal adora? Adora, graças a Deus, adora, né? É. Na segunda-feira eu saio daqui 11h30, aí eu vou pra São Paulo, lá pro Ceasa. O Ceasa abre uma hora da manhã, né? Eu chego lá, eu compro o peixe. Eu chego aqui três horas da manhã, aí acordo minha esposa, meu filho, o meu equilino, a minha tia. Aí nós já limpa. Até de manhã nós limpando peixe aqui. Fica a madrugada inteira? A madrugada inteira, até oito horas da manhã, na limpa de peixe. E aí? Nós limpa, já sarga e guarda. E já guarda pra poder usar? Trabalha a semana todinha. E toda semana você tem que comprar? Toda semana. Lá atrás eu vendia 200 quilos por semana. Só como hoje eu vendo filé, lambaré, camarão, aí diminuiu mais, né? Aí eu vendo cada 15 dias, eu vendo 200 quilos. Olha só que maravilha, hein? Nossa, hein? Muito bonito. É, o filápio inteiro aí. Ó, show de bola. Vamos comer, o filápio inteiro, hein? Agora é hora de provar aqui pra gente saber se esse peixe realmente é um sucesso, como a gente tem acompanhado aí o pessoal falando, viu? Olha só, vamos ver. Essa é a tilápia inteirinha aqui, ó. Hum, tá cheirosa, tá? Gente, muito boa, muito gostosa, muito saborosa. A carne dela não tá seca, como você disse pra gente aqui, bem gostosa mesmo, viu? Saborosíssima. Bom demais. Olha só. Tô com dó da Valônia aqui, que tá só olhando. Vem cá, Valônia. Vem aqui. Prova aqui um pedacinho, ó. Porque a gente divide tudo, gente. Gravação assim mesmo. Vai lá, pega aí, Valônia. Isso. Vê se tá bom. Mete a mão, hein? Não tem problema, não. Bom? Bom, hein? Fala. Aí, ó. Show de bola, hein? Aí sim. Bom demais. I love o peixe. Tem uma saladinha também. Muito bom. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti